Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda no mood de dia dos pais, arrumadinho pra almoçar com meu pai, feliz dia dos pais pra todos os pais que, enfim, estão comemorando o dia de hoje com seus filhos, que vocês consigam passar o atleticanismo pra cada um dos seus filhos e que vocês comemorem juntos hoje mais uma grande vitória do furacão no campeonato brasileiro porque a gente tá precisando, o Atlético precisa pontuar no campeonato brasileiro seja jogo dentro de casa, seja jogo fora de casa, a gente quer ter um campeonato brasileiro tranquilo no mínimo ali uma classificação pra sul-americana que já seria muito abaixo de qualquer expectativa mas, enfim, apostar nas copas eu acho que nesse momento é um risco, mas um risco que faz todo sentido e pensando em apostar nas copas, eu tenho a percepção que o campeonato brasileiro ele vira uma espécie de treino, e não é um treino, mas é uma possibilidade de fazer alguns testes já que você não tem tanto tempo de treino, já que o Martin Varini pegou um momento da temporada que o Atlético sai de jogo de copa pra de campeonato brasileiro, que vai pra jogo de copa que vai pra jogo de campeonato brasileiro, então quando você vai a campo é uma oportunidade de você fazer alguns testes, quando você vai a campo é uma oportunidade de você tentar algo novo, e eu espero que hoje o Martin Varini bote um time competitivo em campo mas sempre uma oportunidade de você fazer algumas mudanças táticas que a gente pode utilizar nos jogos mais importantes, nos jogos de copa, como por exemplo foi no jogo contra o Bragantino quando ele tira Zappelli e Cristian Eric, bota Madson, Gamarra e Gabriel e naquele momento pareciam substituições que não faziam tanto sentido mas no final das contas foram substituições que ajudaram o Atlético a ganhar depois dessas substituições o Atlético faz dois gols, assistência do Gabriel, Gamarra é muito importante por ali o Madson foi Madson né, mas enfim, deu muito certo a tentativa de mudar um cenário tático ali do nosso querido Martin Varini então eu vou trazer o Campinho pra gente trocar uma ideia sobre alguns experimentos que o Varini ele pode fazer nesse jogo contra o Internacional eu tentei botar o time mais titular em campo possível que eu não sei qual escalação ele vai entrar em campo pra jogar contra o Inter, beleza? mas aqui a gente vai conversando, peguei alguns dos principais reservas pra gente trocar uma ideia e eu acho que eu quero começar falando, por exemplo do fato da gente não ter o Zapele no jogo contra o Belgrano pra quem não lembra, Zapele foi expulso no jogo contra o Serro e cria essa dúvida quem vai ser o substituto do Zapele contra o Belgrano? a gente tem talvez a substituição mais óbvia né que é Canóbio vindo por dentro e o Julimar jogando por aqui eu acho que pra você ter essa formação você tem que mudar bastante o seu modelo de jogo acho que você tem que ter um modelo de jogo menos posicional de mais liberdade deixando com que o Canóbio flutue bastante nas costas do centroavante mas isso aí não é um problema é só uma mudança do jogo que a gente vem fazendo principalmente dentro de casa a gente pode ter um jogo que, por exemplo ao invés de dois meias o Atlético entenda que o Fernandinho vai ser esse cara mais avançado aí traz o Eric pra dentro faz a saída de três aqui pode ser uma alternativa? pode ser uma alternativa inclusive uma alternativa que eu gosto uma alternativa que eu acho que transformaria pelo menos o time do Atlético num time mais agressivo aí você pode mudar o formato do seu meio campo você pode fazer o que você quiser eu botei o João Cruz porque o Christian não deve ir pro jogo aí eu pensei no jogador mais próximo a ele mas o Julimar Canóbio e Coelho tanto pela fase que eles vivem pelo tudo que eles estão entregando mas também por um conteúdo tático ali eu acho que faz sentido, cara se você for parar pra pensar o defensor do Varini tinha o Mancidia tinha o Duarte tinha outro que eu confesso que eu esqueci o nome mas era também o esquema de de três jogadores de movimentação três jogadores agressivos ali atrás do centroavante sempre buscando as costas do adversário sempre buscando essa alternativa de atacar espaço tem outra alternativa que eu gosto por esse lado esquerdo que manteria o Canóbio nessa posição e acho que poderia ser até um pouco mais cautelosa que é botando o Fernando adiantando o Esquivel porque aí você consegue também pensar em marcar numa linha de cinco, né? você consegue pensar em marcar naquele 5-3-2 que acabou dando certo aí você traz o Esquivel pra cá você traz o Eric pra cá você marca com o Christian, né? no lugar do João Cruz Fernandinho Canóbio você tem Maestriano e você tem o Cuide pronto pra contra-atacar pode ser uma alternativa interessante você ter o Fernando ali lembrando que o primeiro jogo é dentro de casa porque você vai pensar pô, Thiago mas você vai ter o Fernando sendo que você pode ter o Gamarra eu acho que quando você tem Fernando e Esquivel juntos você transforma esse corredor pela esquerda num corredor muito forte com o Esquivel e o Julimar também mas eu acho que o Esquivel com mais liberdade de chegar à frente já que você não vai ter usa a pele é um cara mais criativo é um cara de ficar um pouquinho mais com a bola é um cara que vai valorizar um pouquinho mais esse jogo esse jogo do Atlético de tentar ter rotação de bola pode ser uma alternativa que não descaracterize tanto a maneira do Atlético atacar e óbvio, o Esquivel chegando à frente é uma peça que eu acho que te entrega muitas possibilidades é um cara que pode vir tanto pro fundo pra ultrapassagem como um Esquivel que pode vir mais pra dentro pra criar eu não acho que o Esquivel consiga ser esse camisa 10 mas um meia pela esquerda eu acho bem possível você pode também pensar no meio campo com o Christian ou o Fernandinho com mais liberdade aí você tira o Fernando desce o Esquivel novamente e pensa no no Filipinho aí você dá mais liberdade pro Fernandinho ser esse camisa 10 mais próximo do Christian aqui ou até mesmo com o João e você tem uma estrutura ali muito parecida uma estrutura ali muito parecida pensando no jogo da da próxima semana o próprio João Cruz pode ser o substituto do Zapeli né ao invés do Filipinho aqui você tem Christian Fernandinho mas aí eu não sei se o jogo é muito grande pra você pensar em em botar o João Cruz nesse contexto acho até que é apesar de eu eu acreditar que o João merece minutos pra esse jogo contra o pra esse jogo contra o o Inter outra situação ah Coelho não tá jogando tão tipo assim tá jogando tão bem mas talvez hoje o principal substituto do Coelho não seja nem Canobio nem Nicão nem Judimar seja Léo Godoy eu acho que talvez o que possa salvar a contratação do Léo Godoy pelo Atlético é testar ele em outra posição basicamente não dá nenhum compromisso defensivo pro pro Léo Godoy botar o Léo Godoy como um ponto com liberdade total pra atacar com liberdade total pra chegar na frente como jogador de de espetar mesmo e fazer essa bola circular pra encontrar o Léo Godoy já numa fase ofensiva pra ele pegar e acelerar o jogo sabe hoje por exemplo eu tentaria Godoy de um lado e o Julimar do outro se a tendência for um time mais reservão então assim você tem várias possibilidades cara você tem várias possibilidades acho que são testes importantes ah tchau o que que você faria cara eu pensaria mais eu tenho eu tenho muita dúvida sobre o Julimar como ponto esquerdo e o Esquivel como ponto esquerdo eu gosto muito da ideia do Esquivel como ponto esquerdo acho que que pô foi a melhor herança que o Kuka deixou assim pra gente pelo menos uma ideia mas acho que a tendência é o Julimar né caso caso a gente traga o Canob pra dentro e mesmo o Canob usa a pele sendo jogadores muito diferentes por exemplo quanto o Bragantino que o Canob foi mais um meia não é que esse meia de construção não é esse meia de cadência igual usa a pele mas acabou sendo acabou sendo um jogador muito importante ali pro pro que o Atlético tentou fazer acho que o Canob ele dá conta de seis e meia óbvio o time vai ter que se adaptar mas até no terceiro gol contra o até no terceiro gol contra o Bragantino foi um Canob pegando a bola distribuindo sendo esse cara mais de de circulação de bola sabe o que é importante também é importante também enfim algumas ideias se você tem alguma ideia que você não viu aqui no vídeo deixa aqui nos comentários vamos só com seu pai vai e dá um abraço seu pai vale a pena tamo junto é nóis e até daqui a pouco na live do jogo aí sim deixa o seu pai no seu ladinho no sofá e bota a live do canal três pontos forte abraço tamo junto lembra vocês óbvio que a KTO é patrocinadora oficial do canal três pontos todos os jogos do campeonato brasileiro KTO vai tá lá retorno dos campeonatos internacionais esteve junto com a gente durante todas as Olimpíadas agradecer e agradecer muito a KTO pela parceria e agradecer